Recentemente vazaram alguns vídeos da Virginia nos hotéis, né? Não querendo atender os fãs. Inclusive teve aquela menininha lá que xingou a Virginia, falou que ela tava ignorando os fãs só porque tinha dinheiro. Enfim, pessoal, realmente uma situação delicada e aconteceu de novo. Porque a Virginia vai gravar o podcast, que é o podcast dela com a Camila Loures, e ela gravou com a Juliette Freire. E quando ela grava esse podcast, ela sai de Goiânia, que é onde ela mora, com o Zé Felipe, e vai pra São Paulo. Lá em São Paulo ela fica em um hotel, enfim. Aí simplesmente ela saiu da gravação do podcast, chegou tarde no hotel, no caso, e aí foi dormir, né? Ela tava com a Maria Alice, a Maria Alice tem apenas sete meses. E aí um pessoal muito inconveniente começou a tocar a campainha da Virginia sem parar em momento algum. A Virginia ficou estressada, saiu lá fora e discutiu com esses fãs. Aí parece que algumas pessoas estavam filmando essa situação. Mas até então nós não temos nenhum vídeo a respeito disso. Não temos nenhuma gravação, nenhuma gravação foi divulgada. Só que a Virginia já pensando que algum vídeo seria divulgado na internet, que algo viralizaria em algum momento, aí ela já fez um vídeo pra se defender de tudo o que aconteceu. Confiram só ela falando sobre. Quem acordou, pessoal? Acabou de acontecer uma situação muito chata. Tô vindo falar aqui porque antes que, enfim, apareça vídeo cortado, viralizado aí, e eu tenho que me explicar e as pessoas criam teorias. A gente tava aqui, a Maria Alice tava dormindo, ela costuma dormir seis, sete horas da noite e vai até outro dia. O nosso quarto é conjunto. Então, tocou na nossa porta, ouve na dela. Tocou na dela, ouve no nosso. Então, a gente tava aqui e começaram a tocar a campainha. Tipo, do nosso quarto. Muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. E acordou a Maria Alice. E nisso eu fiquei muito estressada. Quem é mãe vai entender. Não sei que horas a gente vai voltar a dormir agora, porque a Maria Alice tá nesse piquezão aqui que vocês tão vendo. E eu só queria descansar. Tô desde cedo trabalhando. E eu saí lá fora e eu conversei com eles. Falei, olha, gente, eu sei que eu sou famosa. Eu sei que vocês querem tirar foto comigo. E eu vou tirar foto com vocês. Mas a questão é que eu acho que não seja o momento. 11 horas da noite, eu com o neném de 7 meses no parto, tocar a campainha assim, desse jeito. E é isso, galera. Óbvio que na hora que eu saí lá, eu saí tremendo com a Maria Alice no colo pra eles verem que eu não estava mentindo quando o fato foi ter acordado ela. Né, mamãe? Né, mamãe? Você tá perdendo o pinho toda hora. Você tá perdendo, mamãe? E é isso, gente. Agora estamos aqui com o neném acordado. No 220. Não sei que hora iremos dormir. Bom, e aí, gente? Não tem como ficar contrário à Virginia nessa história. Não tem como você falar, ah, ela foi desumilde não atender os fãs. Ela deve ter sido, sim, ignorante quando ela saiu lá fora, mas com razão. Meu, de noite a menina quer descansar. Ela quer... Meu, ela é ser humano. Ela tem uma filha. Ah, meu, pelo amor de Deus. Será que essas pessoas que estavam tocando a campainha realmente gostam tanto assim da Virginia Fonseca? Não pensaram em nenhum momento ali que ela estava cansada, que ela tem uma criança. Enfim, acordou a criança, né? Eu achei uma situação extremamente delicada mesmo. Bom, tem outras tretas que envolveram o Zé Felipe e a Virginia nesses dias. E nós vamos comentar. Mas antes, não se esqueça de clicar no like, se inscrever e ativar todas as notificações pra receber todos os próximos vídeos aqui do canal. A Virginia revelou durante o seu podcast que não vai mais casar com o Zé Felipe. Ela faria um casamento, uma festa, mas desistiu, porque a onda de Covid-19 veio forte de novo. Inclusive, ela pegou e ela explicou tudo isso. Vamos ver só. Falada ainda, vou falar. Gente, não vai ter mais casamento. Vai pra variar um pouquinho. Não, eu tô revoltada, gente. Eu ainda tô tentando fazer a cabeça dela, tá? Eu ia casar, eu ia fazer um... Eu ia casar não. Nós íamos casar, né, Joseph? É, mas só que não vai ter esse casamento agora não, porque... Covid-19 tentou... Deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu. Não, peraí. Deixa eu explicar o que aconteceu. Por que a gente desistiu do casamento? É... Aí eu fiz a festa. Acabou que depois de... Eu, Joseph, banda, enfim. Todo mundo do... E eu os animei. Porque acabou que eu fiquei um pouco me sentindo mal, pelo fato de eu não ter pego na Marialise... Não poder ter pego na Marialise um tempo, ter ficado ali em off e tal. Então eu fiquei mal. E aí eu desisti do casamento. E o que acontece? Tá muito incerto isso, gente. O casamento é ser dia 26. É, 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 23 de março. Aí imagina, eu vou lá, pago tudo, organizo tudo, o casamento vai rolar, fecha lá, fecha tudo. Aí eu tenho que deixar passar o casamento pra outra data. E eu quero engravidar depois do casamento. Então se eu passar pra outra data, quanto que eu vou fazer esse casamento? Que eu já vou querer engravidar. E eles já estão tentando engravidar? Já. Soltei, soltei. Então, soltou. Tão treinamentos, né, cara? Soltei que foi a primeira coisa que eu perguntei. Vocês estão tentando? Tão... Enfim, pessoal. Outra situação delicada é uma treta envolvendo o Zé Felipe e a música nova dele, que é a música malvada. E aí surgiu uma polêmica, porque um cantor chamado Matheus Moraes, lá de Pernambuco, já tinha lançado essa música com o nome de Cachorra. Só que o Zé Felipe modificou ali a música e lançou como ele cantando, né? Vai lançar ainda, inclusive. Aí o pessoal começou a criticar muito o Zé Felipe, porque ele estaria lançando uma música que não era dele. Já tinha um cantor que tinha cantado essa música. Por que você tá fazendo isso, Zé Felipe? Bom, e aí... Eu já logo friso aqui pra vocês que a pessoa que está criticando o Zé Felipe em relação a isso é uma pessoa que não entende nada do universo da música. Porque uma música pode sim ser lançada por mais de um artista. A música pode ser cantada por um e por outro. Inclusive tem músicas famosas que foram gravadas por diversas bandas. Por quê? Os autores dessas músicas geralmente não são os artistas. São compositores que vendem essas músicas pra vários artistas. E o que aconteceu foi isso. O compositor já tinha vendido a música pra um artista. O Zé Felipe foi lá e comprou a música tempo depois, sem saber que alguém já tinha gravado. Só que um detalhe interessante é que o Zé Felipe comprou a exclusividade dessa música. Ou seja, só ele, a partir daquele momento, poderia gravar. E aí após ser muito criticado, porque estaria roubando a música de outro artista, o próprio Zé Felipe veio ao público se pronunciar e explicou toda a situação. Roda aí! Deixa eu explicar pra vocês aqui. Eu vejo tanta gente falar coisa nada da ver, que não sabe de nada da música. A gente vai lançar a música nova sexta-feira agora, malvada. E, ah, é plágio, não sei o quê. É plágio. Gente, se fosse plágio nem ia dar pra lançar. A música cai na hora. A música não é bagunça. Primeira coisa. Segundo, eu tava vindo de um show, o Niltinho, os compositores dessa música, mandou pro Niltinho. O Niltinho me mostrou a música. Tinha umas sete músicas e o Niltinho me mostrou e eu gostei dessa. Que não era... a letra não era assim. Era outra letra. E eu falei, ah, velho, é massa demais a música, a melodia, tudo. Enfim. Mas eu quero mexer, quero mudar, quero pôr mais na minha cara. E eu tava numa correria, velho, de show, de trabalho e acompanhando a Virgínia também. E liguei pro Shilton, que é compostor da Só Tem Eu, Shilton, que é compostor da Só Tem Eu. Shilton, eu tô numa correria lascada. Eu queria que você mudasse isso, 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 bem brifado pra ele. E depois disso ele mandou, eu gostei. Fui lá, a gente comprou a exclusividade da música. Quando você compra a exclusividade, só você pode gravar, mais ninguém. Eu não sabia que ninguém tinha gravado essa música. Pra mim era uma música inédita, nunca tinha escutado. Escutei, gostei e falei, vou gravar. Sempre quando eu regravo música de alguém, como foi com a Você Não Vale Nada, que é do MC Menor. Eu gravei com ele, como foi a Revoada no Colchão, que foi uma música que eu recebi do Shilton também. E eu falei, falei com o Shilton, falei, Shilton, música boa, eu quero gravar ele. Ah, mas eu já liberei ela pro Marcin Sensação. Falei, manda mensagem pra ele, vê se a gente pode gravar junto. E o Marcin topou, a gente gravou junto. Não existe isso de roubar a música de ninguém. Graças a Deus, o que não falta é música. Eu recebo música todos os dias de vários compositores. E nunca precisei disso, de pegar a música de ninguém. Eu não sabia de nada que essa música tinha sido gravada. É isso, gente, só pra dar um parecer aí pra vocês mesmo, que tem tudo documentado, tá tudo certinho. E a gente precisa pegar a música de ninguém, porque música é pra gente se divertir, mas não é bagunça, tá bom? Um beijo pra vocês e sexta-feira tem o lançamento de música nova, Malvada. Ou seja, gente, além de não estar errado, porque ele está comprando a música, o Zé ainda tem uma política interna aí, que ele não grava músicas que já foram gravadas por outras pessoas. E se ele vai gravar essa música que está sendo gravada por outra pessoa, ele vai lá e propõe uma parceria pra essa pessoa, como ele fez com o Marcinho Sensação, no Revoada no Colchão, como ele mesmo disse. Ou seja, o Zé só está gravando essa música porque não sabia que alguém já tinha gravado, mas também ele não está cometendo erro nenhum, ele não está prejudicando ninguém. E quem fala isso é porque não tem conhecimento nenhum sobre essa área. Bom, pessoal, no mais é isso. Muito obrigado por ter assistido. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, é o Marqueável Oficial. Eu volto aqui com outros vídeos, portanto, se mantenham inscritos e com o sininho ativado. Até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho